No ar, programa Caminhando com Jesus Cristo, a oração que cura e liberta a sua vida. Apresentação, Padre Moacir Anastácio. Caminhando com Jesus Cristo, pela graça de Deus, nessa quinta-feira, dia trinta, dia trinta de dezembro, o programa Caminhando com Jesus Cristo chega na tua casa, na tua vida e no teu coração, esse penúltimo programa de dois mil e vinte e um, agradecendo a Deus por tudo que ele realizou na nossa vida e realiza nesse ano de dois mil e vinte e um, um ano de muito combate, mas de muita vitória. Graças a Deus estamos chegando ao final de dois mil e vinte e um, esse ano que me levou para a UTI, mas de lá eu saí para glorificar o nome de Jesus Cristo e testemunhar que só ele é o Senhor, que só ele é o Salvador e graças a Deus estamos encerrando esse ano, agradecendo o Senhor por tudo que vivemos, por tudo que o Senhor fez na nossa casa, na nossa família, no nosso trabalho e na nossa missão evangelizadora. Graças a Deus, amados irmãos e irmãs, nós estamos aqui para louvar o Senhor por esse ano que está terminando, são os seus últimos dias, abraçando as emissoras que transmitem o nosso programa, abraçando você que está em casa, você estudante, você que está trabalhando ou viajando, aonde você estiver, que Deus te abençoe, você que está preparando para o dia da manhã, essa virada do ano que vira e também as coisas boas na nossa vida, que permaneçam e que as que não prestam podem sair e que saiam no nome de Jesus Cristo. Abraçando a equipe que faz o programa Caminhando com Jesus Cristo chegar na tua casa, agradecendo a Deus por todos eles e que Deus nos abençoe. Eu te peço desta água que tu tens, és água viva meu Senhor, tenho sede, tenho fome de amor, e acredito nesta fonte de onde vens, Vem de Deus, está em Deus, também é Deus, e Deus contigo faz um só, eu porém que vim da terra e volto ao pó, quero viver eternamente ao lado teu. Canta aí! Caminhando com Jesus Cristo Unidos em oração, somos mais fortes. E agora te convido a louvar o Senhor, a bem dizer o Senhor pela sua graça, pela sua misericórdia, pelo seu poder e pela sua bondade. Oração de louvor Diga comigo, Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, eu quero te louvar, eu quero te bem dizer, eu quero te engrandecer, pela vossa misericórdia, pela vossa graça, pelo vosso poder e pela vossa paz. Eu quero te louvar por tudo que o Senhor tem realizado na nossa vida. Nesse dia, nessa quinta-feira, eu te glorifico pelos vossos adoradores, pelas que eles que te adoram, dobra os joelhos diante de ti, confiando na vossa graça e na vossa misericórdia. Senhor Jesus Cristo, eu quero te louvar por todas as pessoas que estão te adorando nessa quinta-feira, por todas as graças que estão sendo derramadas pela força poderosa do vosso nome, eu quero te bem dizer. Quero te louvar por todos aqueles que são curados nesse dia, abençoados nesse dia, renovados na vossa fidelidade e misericórdia. Quero te louvar por todas as graças que o Senhor está nos dando, quero te louvar por todas as casas que estão me acompanhando, que nessas casas hoje, Senhor, nessa quinta-feira, eles possam entender, compreender que tu és o Senhor da vida de todos. Eu quero te louvar, eu quero te bem dizer por tudo que está acontecendo no nosso país nesses últimos dias. Eu quero te bem dizer porque a nossa esperança está em ti. Tu és o Senhor da nossa vida, tu és o Redentor da nossa vida, tu és o Senhor que nos conduz e nos transforma. Senhor Jesus Cristo, pela vossa fidelidade, muito obrigado. Por toda a nossa juventude, muito obrigado. Por todas as pessoas que estão trabalhando nesse momento, mas estão me acompanhando, muito obrigado. Por todas as pessoas que estão vivendo a vossa palavra, a vossa fidelidade, muito obrigado. Obrigado, Senhor Jesus Cristo, pela nossa esperança, pela nossa saúde, pela nossa alegria, e por tudo que o Senhor tem realizado na nossa vida. Se a nossa luta, por todas as pessoas que estão trabalhando, muito obrigado. E a nossa esperança, pela nossa alegria, muito obrigado. É seu prazer cumprir o que nos diz E então é só cantar E a Cristo exaltar E sua glória encherá este lugar Vem louvar, vem, vem louvar Vem louvar, vem, vem louvar Glória a Deus, glória a Deus Glória a Deus, glória a Deus Glória a Deus Você está rezando com o padre Moacir Anastácio Eu quero te exaltar e eu quero te bem dizer Porque tu és o nosso Deus Porque tu és o Senhor Porque tu és o Redentor da nossa vida E o Deus que nos cura nessa quinta-feira O Deus que nos sustenta O Deus que nos remova E o Senhor que caminha do nosso lado Eu quero te louvar Pelaqueles que estão sendo curado Agora nos hospitais Eu quero te louvar Pelas todas as pessoas que vão receber alta Nesse momento Eu te bendigo Eu te agradeço E eu te rendo graça Porque tu és a salvação Tu és a nossa redenção Tu és o Senhor da nossa vida Tu és o Deus que nos conduz E nessa quinta-feira Já colocando nas vossas mãos Todas as pessoas que nos acompanham Todas as emissoras que transmitem o nosso programa Eu quero te louvar por elas Eu quero te louvar pelas pessoas Que acreditam na vossa palavra Na vossa fidelidade Na vossa promessa Eu quero te louvar, Senhor Por esse dia Por essa quinta-feira Eu quero te louvar Por todas as graças Que o Senhor está nos dando A graça de estarmos aqui A graça de estarmos vivos A graça de respirar sem aparelho Eu quero te louvar por isso Quero te louvar, Senhor Jesus Cristo Por toda a medicina Pelaqueles que trabalham A medicina que é um dom seu Eu quero te louvar pela ciência Quero te louvar pela nossa religião Quero te louvar pela nossa fé Pela nossa família Pela nossa casa Eu quero te louvar Te louvar pelaqueles que hoje, Senhor Receberão o emprego Receberão o emprego Aqueles que estão desempregados Mas estão confiando Na tua misericórdia Eu te louvo Porque portas serão abertas No teu santo nome Portas serão abertas E reabertas Para a glória do seu poder Louvado seja Exaltado seja por isso Bendito seja Pelas pessoas que estão trabalhando Nesse país Pelas pessoas que produzem Nesse país Muito obrigado Obrigado pela vossa luz Pela vossa força E pela vossa misericórdia Meu Redentor e meu Senhor Eu quero te louvar Eu quero te engrandecer Eu quero te bem dizer Porque tu és o Senhor Porque tu és o Redentor da nossa vida Porque tu és o Senhor Que nos conduz E nessa quinta-feira O Senhor nos cura O Senhor nos coloca de pé O Senhor nos faz vencedor E vencedoras Eu quero te bem dizer por isso Eu quero te engrandecer Por todos os teus filhos Que nessa quinta-feira Serão curados Na missa de cura Serão curados Nessa adoração Que estamos fazendo Serão curados Pela vossa misericórdia Eu te louvo por isso Tu anseias Eu bem sei Por salvação Fiz desejo De banir A escuridão Abre pois De par em par Teu coração E deixa a luz Do céu Entrar Deixa a luz Do céu Entrar Deixa a luz Do céu Entrar Abre Abre bem As portas Do teu Coração E deixa a luz Do céu Entrar Cristo a luz Do céu em ti Quer Quero habitar Para as trevas Do pecado Dissipar Teu caminho E coração Iluminar 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 E deixa a luz Do céu Entrar 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 Deixa a luz Do céu Do céu Entrar Abre bem As portas As portas Do teu Coração E deixa E deixa a luz Do céu Quero agradecer a você que tem nos ajudado financeiramente a manter esse programa Eu quero agradecer a você amado que tem nos ajudado a construir este sonho de Deus que é o centro de evangelização Quero te agradecer a você que tem contribuído com a nossa obra de evangelização e também com o nosso trabalho social e graças a Deus nós temos um trabalho social que precisa crescer muito mais eu preciso da tua ajuda eu preciso que você continue nos ajudando você que ainda não nos ajuda mas que recebe a graça todos os dias eu te convido a participar mesmo com pouco não tô te pedindo Não tô te pedindo muito não só tô te pedindo aquilo que você possa dar então pacipe pacipe dessa nova evangelização renascida da graça de Pentecoste caminhando com Jesus Cristo no ar do e qualquer valor na Caixa Econômica Federal Agência dois três nove nove conta corrente três dois oito sete dígito meia operação zero zero três contamos com a sua ajuda Acesse renascida Acesse renascidos em Pentecostes ponto com Caminhando com Jesus Cristo uma produção da comunidade renascidos em Pentecostes Brasília Distrito Federal Abra o seu coração para acolher a palavra que é a luz para a sua vida E agora vamos meditar nessa primeira leitura tirada da carta de São João Eu vos escrevo os filhinhos os vossos pecados foram perdoados por meio do seu nome Eu vos escrevo pais vós conheceis aquele que é desse o princípio Eu vos escrevo jovens vós venceste o maligno Já vos escrevi filhinhos vós conheceis o pai Já vos escrevi jovem vós sois forte A palavra de Deus permanece em vós Venceste o maligno Não ameis o mundo nem o que há no mundo Se alguém ama o mundo não está nele o amor do pai Porque tudo que há no mundo As paixões da natureza As concupiscências dos olhos Os ostentação da riqueza Não vem do pai Mas do mundo Ora o mundo passa Também a sua concupiscência Mas aquele que faz a vontade de Deus Permanece para sempre Palavra do Senhor Com a palavra Padre Moacir Anastácio A força que vem da cruz Para você Que o Senhor esteja no nosso coração Que o Senhor esteja nos nossos laibos Para que possamos meditar essa palavra Essa palavra de São João O discípulo amado de Jesus Cristo Na sua primeira carta Ele nos escreve Ele vai dizer Filhinhos Uma maneira carinhosa de tratar Aqueles que ainda não conhecem Jesus Cristo Ou os que conhecem Jesus Cristo Ele vai dizer Eu escrevo Filhinhos Os vossos pecados foram perdoados Por meio do seu nome No nome de Jesus Cristo Somente no nome de Jesus Cristo E com Jesus Cristo Nós temos os nossos pecados perdoados Vós conheceis aquele que desce o princípio Paz Paz Vós conheceis Se conhece Permanece nele E ele diz Eu vos escrevo jovens Vós venceste o maligno Graças a Deus amados Quantos jovens voltaram para a igreja nesse tempo Quantos jovens bateram na porta da igreja E graças a Deus agora são protegidos pelo Senhor Amados do Senhor Estão no caminho do Senhor E aqui ele diz Paz Eu vos escrevo Filhinhos Eu vos escrevo Jovem Eu vos escrevo Porque vós sois fortes Dizendo A palavra de Deus Permanece em vós E venceste Satanás Na palavra de Deus Com a palavra de Deus Nós sempre vencemos Satanás Essa palavra viva e real Que não deve sair das nossas mãos Não deve sair do nosso coração E do nosso pensamento Que a palavra de Deus Nos levante cada vez mais Ele vai dizer Não ameis o mundo E nem o que há no mundo Se alguém ama o mundo Não está nele o amor do Pai Devemos fazer tudo Para aos poucos Renunciar As coisas do mundo O amor do mundo A luxura do mundo O pecado do mundo Que o Senhor nos conduza Que o Senhor nos dê essa graça De amar cada vez mais Aquilo que é do céu E não aquilo que é da terra Que o Senhor atraia O nosso coração para Ele Que o Senhor venha Conduzir o nosso coração Para as coisas celestes Para aquilo que é eterno E não para essas coisas passageiras Ele vai dizer As paixões da natureza Com consciência dos olhos Hortentação da riqueza Não vem do Pai Mas do mundo Fica claro que essas vaidades São somente vaidades Vaidade das vaidades No mundo das vaidades Tudo é vaidade Vai dizer Eclesiástico Nós temos que pedir ao Senhor A graça da humildade Nós que estamos encerrando Um tempo de muita dificuldade Um ano que nos colocou a prova E ainda está nos colocando a prova Nós devemos louvar o Senhor Agradecer o Senhor Se agradecido Porque se o Senhor Não estivesse do nosso lado Que diga agora Israel Que o Senhor não estivesse do teu lado Mesmo sem você perceber Aonde você estaria Com toda a certeza Não estaria aqui Depois de tanta luta Depois de tanta dificuldade Que nós enfrentamos Nesse ano Graças a Deus Estamos encerrando o ano de 2021 Na certeza que o Senhor Nos conduziu Na certeza que o Senhor Nos amou Na certeza que o Senhor Esteve do nosso lado E a vitória Vem dele E não nós Ora O mundo passa Também as suas concupiscências Mas aquele que faz A vontade de Deus Permanece para sempre Louvado seja o Senhor Por isso Bendito seja o Senhor Pela sua vontade Que o Senhor Nos dê a graça De fazer sempre mais A sua vontade Que o Senhor Nos conduza Nessa quinta-feira Nessa quinta-feira Estaremos celebrando Missa de cura E eu te convido Para nos acompanhar Você que não é de Brasília Você que não é do entorno Mas você que já é Seja bem-vindo Seja bem-vindo Essa missa Que vou celebrar Logo mais Às 19h Que a graça Do Senhor Esteja na nossa vida Que a força Do Senhor Habite na nossa vida E que possamos viver A vontade de Deus Vem o Senhor Me ofertar A minha vida Consagrar Quero renovar O meu sim Que Tua vontade Se faça em mim Renova A minha vocação Vem o Senhor Me ofertar Vem o Senhor Me ofertar A minha vida Consagrar Quero renovar Quero renovar O meu sim Que Tua vontade Se faça em mim Renova Senhor Minha vocação Um consagrado Para amar Um consagrado Para se doar Um amor Que tudo suporta Um amor Que não dá Para improvisar Um consagrado Um consagrado Para amar Um consagrado Para se doar Um amor Que não busca Interesses seus É o mais puro amor O amor de Deus Caminhando com Jesus Cristo Um programa de oração de cura E libertação E agora eu te convido para essa oração Mas antes dessa oração eu quero que você preste atenção nas contas da Associação Renascidos em Pentecoste Quero que você entenda que nós precisamos continuar anunciando essa boa nova E é com a vossa ajuda É exatamente com a vossa ajuda Que nós vamos conseguir Que nós vamos vencer Que nós vamos verdadeiramente Anunciar Jesus Cristo com a Tua ajuda Estou terminando o ano E ainda não consegui o suficiente para pagar todas as contas Mas ainda tenho dois dias Eu tenho certeza que hoje você vai me ajudar E com certeza A noite do trinta e um Eu vou dizer Graças a Deus Estou encerrando dois mil e vinte e um Sem dívida Com a Tua participação Para que a palavra de Deus e a nossa oração Chegue a todos que necessitam de uma graça hoje Colabore Deposite o valor que puder na conta Caixa Econômica Federal Agência Vinte e três noventa e nove Conta Corrente Trinta e dois oitenta e sete Dígito seis Operação zero zero três Ou acesse Renascidos em ptcostes ponto com Obrigado pela sua doação E agora vamos orar E agora vamos clamar ao Senhor E agora vamos pedir ao Senhor Deixe o Padre Moacir Anastácio Rezar por você Deus amado no nome poderoso de Jesus Cristo Deus altíssimo no nome do Senhor Eu te peço por todas as pessoas que estão em ferro Eu peço por todas as pessoas que estão agora nos hospitais Aquelas que estão nas UTIs Aquelas que estão entubadas Aquelas que estão padecendo Eu agora Senhor Jesus Cristo Me volto para a vossa misericórdia Em favor de todos os teus filhos Aqueles que estão com depressão Aqueles que estão angustiados Tristes Sem saída Alguns acham que a única saída é o suicídio Senhor Jesus Cristo Eu coloco nas vossas mãos Pedindo a tua graça e a vossa misericórdia Eu te peço que toque profundamente na vida deles agora E venha curar com seu amor de Pai Venha curar com a sua misericórdia Senhor vai curando aqueles que tem tumor maligno Senhor Vai curando todas as células cancerosas Vai curando aqueles que tem doença hereditária Vai curando aqueles Senhor Que foram vítimas dessas doenças Que passaram de geração em geração Até chegar neles Então com a tua mão poderosa Toca nessas vidas hoje Senhor E cura com o teu poder Cura com o vosso amor E cura com a vossa misericórdia Vai curando o Filho de Deus Vai tocando profundamente nessas pessoas Que elas possam ser curadas Renovadas Transformadas Abençoadas Eu coloco nas vossas mãos Pedindo a vossa fidelidade Pedindo a vossa graça Pedindo o vosso poder E a vossa paz Pedindo que com o vosso amor O Senhor possa tocar nessas vidas O poder da oração Jesus Cristo Filho de Deus Eu coloco na vossa presença agora Pedindo a sua graça Pedindo a sua misericórdia Pedindo o seu poder E a sua luz Pedindo que com o seu amor infinito Senhor Entra nessa UTI agora Senhor E tira esse irmão Essa irmã Dessa situação Senhor devolva Para a sua família Devolva agora Senhor Vai curando essa senhora Que está perdendo esse filho Senhor Já esperando Já nos últimos dias Para o seu nascimento E agora ele está morrendo Ressuscita Senhor Ressuscita com a vossa mão poderosa Eu coloco nas tuas mãos Os que sofrem Aqueles que estão Angustiados Depressivos Senhor Vai curando todas as Todas as pessoas com depressão Com tristeza Com desânimo Pessoas derrotadas Eu te peço Que na vossa Fidelidade e misericórdia O Senhor toque Profundamente Na vida deles Meu Senhor e meu Deus Eu creio na vossa graça Eu creio na vossa Misericórdia Aqueles que estão Em casa Senhor Aqueles que estão Senhor Se sentindo derrotado Angustiado Depressivo Senhor Aqueles que não tem trabalho Que até procura Mas não encontra Arrebeta na vida deles Hoje Senhor Liberta de todo mal Liberta de todo desemprego De toda dívida De toda necessidade Senhor Liberta com o teu poder Quero te pedir Por todas as pessoas Drogadas Senhor Usuar as de droga Eu oro por elas São vítimas Senhor Eu peço Que liberte Com seu amor De pai Que toque Profundamente No consciente No subconsciente Que liberte Teus filhos De todo alcoolismo Senhor De toda escravidão Do vício Jesus Cristo Filho de Deus Eu creio Eu creio No vosso poder Eu creio Na vossa graça Eu creio Na vossa misericórdia Eu sei Que tu és O Senhor Da vida Redentor Da nossa alma E da nossa mente Então agora Vai tocando Vai curando Vai renovando Vai transformando Essas vidas Senhor Que no teu santo nome Eles possam Testimonhar O vosso poder E a vossa paz Eu entrego Nas vossas mãos Agora Todas as pessoas Que estão passando Pelo momento De crise De desânimo De sofrimento De angústia Entrego Nas vossas mãos As pessoas Senhor Que estão Na terceira idade Pessoas Que já estão Que já não estão mais No mundo do trabalho Senhor Que talvez Estejam nos asilos Pessoas que foram Abandonadas Pelos filhos Eu coloco Nas vossas mãos Essas pessoas Que o Senhor Possa Nesse dia Abraçar Curar Renovar Transformar E levantar Os que caíram Benção final Compadre Moacir Anastácio E essa benção Agora é para você E para a sua casa Que o Senhor Te proteja Que o Senhor Volte o seu olhar Para ti E ter misericórdia De ti Que o Senhor Volte o seu rosto Para ti E te dê a paz Que o Senhor Te proteja Em tudo Que o Senhor Esteja contigo Que 2021 Termine em paz Termine bem Contigo Que 2022 Tu tem um ano De muito sucesso E eu já Te abençoo E te abençoo No nome da Igreja do Senhor Te abençoo E no nome De Jesus Cristo Te abençoo E no nome Do carisma Renascido E pentecoste E abençoo A tua casa A tua família Abençoo Já esse ano Que termina Mas abençoo O ano Que começa Eu abençoo A tua saúde Eu abençoo A tua vida E abençoo Com o nome Do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Fica com Deus Feliz ano novo Para você Que não vai me ouvir amanhã Mas amanhã Estamos de volta No nome De Jesus Cristo De Jesus Cristo